Fala usuários de Minox! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de evoluções aqui no canal de dicas! Esse já é o nosso vídeo de número 43, tá? O nosso 43º vídeo de evoluções. E logo no início, galerinha que curte aí o conteúdo de evoluções aqui do canal de dicas, já aperta aí no botão like porque ajuda demais na divulgação e na propagação desse tipo de conteúdo e não custa absolutamente nada pra você aí de casa, tá? E só lembrando que quem tiver interesse em participar aqui dos vídeos de evoluções, é só mandar pra um dos endereços que eu deixo aí na descrição. Agora lembra de detalhar o máximo possível, tá galera? Se demora mais, bora pras evoluções e solta a vinheta! E a nossa primeiríssima evolução é a do George Muller. Ele enviou as suas fotos com oito meses de tratamento utilizando o Minoxidil da marca Kirkland, tá? Então está aí a sua foto de antes. Ele disse que só tinha fios na lateral e no queixo, mas realmente eram bem poucos mesmo, tá? Com 20 dias utilizando o Minoxidil, a sua barba estava assim. Reparem que temos algumas regiões mais escuras onde ele já tinha fios e também alguns lugares mais clarinhos onde já vinham os primeiros fios através do Minoxidil. E com apenas um mês de tratamento, ele enviou essa foto aí, onde sua barba já estava praticamente fechada, cara. Apesar do curtíssimo período de tempo, tá? Mas vejam que os pelinhos ainda estavam bem fininhos, tá pessoal? Em seguida, ele mandou essa foto aí com um mês e meio de tratamento, onde vemos que os fios já tinham tido uma boa escurecida, né? Até então, sua evolução tinha sido muito rápida e bem fora do comum, inclusive. Quando ele me enviou essas fotos, eu já comentei com ele que muita gente provavelmente não iria acreditar. Então ele me enviou o seguinte áudio. Até eu não acredito, mano. Fui no salão, né? No barbeiro ali. E o cara perguntou e eu falei, cara, tem um mês e meio que eu tô usando. O cara, como que é? Todo mundo ficou impressionado, sabe? Mas realmente, mano, um mês e meio que eu tô usando. Só que assim, tá nascendo muito pelo nas costas, nos braços, no rosto, assim. Muito pelo indesejado, tá ligado? Um mês e meio só, usando o Quickland, mano. Comprei no seu canal, tudo certinho. Mano, tô feliz, velho. Isso é louco. E depois, ele já enviou as suas fotos com oito meses de tratamento. E, bom, reparamos que sua barba continua bem preenchida, felizmente, né? E que os fios estão um pouco maiores. Eles ainda aparentam estarem um pouco finos, apesar de já ter passado bastante tempo, tá? Analisando melhor sua evolução, temos aí sua foto de antes, com um mês de tratamento, com um mês e meio e, por fim, com oito meses de tratamento, utilizando o Minoxidil da marca Kirkland. Foi uma evolução que iniciou de maneira bem rápida, tá? Mas depois não houveram tantas diferenças assim. De qualquer forma, comparando seu antes e oito meses depois, vemos que foi uma excelente evolução que mudou de maneira muito positiva a aparência de sua barba, tá? Sobre efeitos colaterais, ele falou que teve coceira, ressecamento, pelos indesejados e dor de cabeça. Por fim, ele disse o seguinte, use todos os dias sem falta, que vai dar certo. Eu não fico um dia sem usar. Bom, e essa foi a evolução do George Muller, cara, parabéns pela tua excelente evolução e muito obrigado por tê-lo enviado aqui pro canal. Um abraço, cara, valeu! E a nossa próxima evolução é a do João Manuel. Ele tem 21 anos e mandou as suas fotos com 7 meses e 11 dias de tratamento, utilizando o Minoxidil da marca Kirkland, duas vezes por dia, 1ml por aplicação, tá? Primeiramente, ele enviou aí suas fotos de antes, onde podemos ver que ele já tinha aí uns fios no queixo, no bigode e alguns também espalhados aí pela lateral. Mas eram pouquíssimos fios, como vocês podem ver. Com um mês de tratamento, ele mandou aí essas fotos. Veja que os fios que ele já tinha, parecem apenas terem crescido mais um pouco, tá? Fica difícil de notar diferenças com esse curto período de tempo. Depois, ele mandou as fotos com dois meses de tratamento. Agora, as diferenças trazidas pelo Minoxidil já ficaram bem aparentes. A barba dele ficou bem mais preenchida, mas até o momento os pelinhos ainda estão finos. Em seguida, ele mandou as fotos com três meses, onde a principal diferença que vemos é que os pelos ficaram bem mais escuros do que nas fotos anteriores. Repare que na parte central de sua bochecha tem menos fios que nas outras regiões, e esses espaços vazios ficaram bem visíveis em sua barba. Com quatro meses de tratamento, ele enviou essas fotos de sua barba aparada. Vemos que ela continua com o mesmo nível de preenchimento do mês anterior. E por fim, ele mandou aí as fotos com sete meses e onze dias de tratamento, onde vemos que sua evolução continua praticamente do mesmo jeito, tá? Então, resumindo aí a evolução do Manuel, temos aí sua foto de antes, com um mês de tratamento, com dois meses, três meses, quatro meses, e por fim, sete meses e onze dias de tratamento. Vemos que ele obteve uma evolução bem positiva, em comparação com o seu antes, nasceram muitos fios em sua barba. Somente essa parte aí central da bochecha que acabou ficando com uma menor quantidade de fios, né? Acredito que isso seja uma questão genética mesmo. Tem aí também essas fotos aí de seu antes, três meses e sete meses e onze dias de tratamento, de uma distância maior. Dá pra ter uma base melhor aí das diferenças que o minoxidil trouxe na aparência de sua barba. Bom, ele falou que usou o método da toalha quente duas vezes por dia, e sobre efeitos colaterais, ele falou que teve ressecamento, descamação e dores de cabeça apenas nas primeiras semanas de uso, tá? Então, essa foi a evolução do João Manuel. Cara, muito obrigado mesmo por tê-la compartilhada aqui com o canal. Um abraço, mano. Valeu! E a nossa próxima evolução é a do David Bruno. Ele mandou as suas fotos com quatro meses e meio de tratamento, sendo que foi um mês utilizando o minoxidil Kirkland e três meses e meio utilizando o minoxidil 15%. O Kirkland, ele utilizou duas vezes ao dia e o 15% apenas uma vez por dia, tá? Então, está aí a sua foto de antes. Como vocês podem ver, ele tinha alguns fios aí no bigode e também alguns nessa linha da mandíbula. Somente isso. Com um mês e 25 dias de tratamento, a sua barba estava assim. Fica difícil apontar resultados até então, mas parece que ele obteve uma melhora aí na sua lateral. Lembrando que até o momento foi um mês do Kirkland e 25 dias utilizando o 15%. Em seguida, ele mandou esse bumerangue aí, onde já faziam quatro meses e meio de tratamento. Um mês o Kirkland e três meses e meio do 15%. E a essa altura, a sua barba já tinha dado uma boa evoluída, principalmente nas regiões onde ele já tinha fios no início do tratamento, tá? Para detalhar melhor a sua evolução, está aí a sua foto de antes, um mês e 25 dias de tratamento e, por fim, quatro meses e meio de tratamento. É visível a mudança positiva que o David obteve durante esse período aí de tratamento, tá? Principalmente em suas laterais, que estão compostos de fios bem escuros. Depois desses quatro meses e meio utilizando minoxidil, ele falou que suspendeu o uso, tá? E quando enviou a sua evolução para mim, ele disse que já fazia mais de mês que estava sem usar. E até então, não tinha notado nenhum tipo de queda em sua barba. Ainda bem, né, cara? Então, essa foi a evolução do David Bruno. Cara, muito obrigado mesmo por tê-la compartilhado aqui com o canal. Um abraço, David. Valeu! E a nossa próxima evolução é a do João. Ele tem 19 anos e mandou a sua evolução com 11 meses de tratamento, utilizando o minoxidil da marca Kirkland, duas vezes por dia, 1ml por aplicação. Então, primeiramente, ele mandou aí sua foto de antes. Dá para notar que ele já tinha aí alguns fios no queixo e também aí nessa região da costeleta. Com um mês de tratamento, ele mandou esta foto. Não consigo dizer com certeza, mas parece que já vieram aí alguns fios bem fininhos. Com três meses de tratamento, sua barba estava assim. Realmente, no segundo e no terceiro mês, ele deu aí uma boa evoluída. Preencheu regiões que ele não tinha. E os fios estão com uma cor bem escura, ao meu ver. Em seguida, ele mandou aí essas fotos com sete meses de tratamento. Apesar das imagens estarem um pouco escuras, dá para perceber que sua barba estava com um excelente resultado. Ainda mais preenchida que as fotos no terceiro mês. E por fim, temos aí essas fotos do seu décimo primeiro mês de tratamento. Uma em um ambiente claro e outra em um ambiente escuro. Onde, ao meu ver, o seu nível de evolução apenas se manteve. O que é bom, pois os seus resultados estão muito satisfatórios. Bom, para detalhar melhor sua evolução, temos aí sua foto de antes, com um mês de tratamento, com três meses, com sete meses e por fim, com onze meses de tratamento. Utilizando o Minoxidil da marca Kirkland. Com certeza, temos aí uma excelente evolução. Não tem comparações entre a foto de antes e a de onze meses, cara. Olha isso. Preencheu demais a região de Subarba após esses onze meses utilizando o Minoxidil Kirkland. Sobre efeitos colaterais, ele falou que teve apenas coceira no início do tratamento e crescimento de pelos indesejados, tá? Então, essa foi a evolução do João, cara. Parabéns pela tua evolução e muito obrigado mesmo por tê-la enviado aqui para o canal. Um abraço, cara. Valeu! E a nossa próxima evolução é a do Halicen. Ele tem 22 anos e mandou as suas fotos com aproximadamente um ano de tratamento, tá? Utilizando o Minoxidil Kirkland duas vezes por dia, apenas meio ml por aplicação, tá? Antes de enviar as suas fotos, ele já chegou dizendo o seguinte. Fala, mano. Vim aqui te enviar a minha evolução, mas não sei exatamente quantos meses que estão nas fotos. Porém, vou te mandar o antes, durante e o atual. Primeiramente, ele enviou aí sua foto de antes, onde ele só tinha um bigode fino e também alguns fios aí na parte de baixo do queixo. Em seguida, ele mandou essa outra foto com aproximadamente um mês de tratamento. Ele diz que foi nesse período que começaram a nascer os fios de sua lateral. Depois, ele mandou essa foto aí com aproximadamente quatro meses de tratamento e falou que nesse período os fios tinham ficado um pouco mais grossos e escuros. Por fim, ele mandou aí sua foto com cerca de um ano de tratamento, tá? E detalhando melhor a sua evolução, temos aí a sua foto de antes, com cerca de um mês de tratamento, com cerca de quatro meses de tratamento e por fim, com aproximadamente um ano de tratamento, tá? Visivelmente, temos aí uma evolução bem positiva. Ele começou com pouquíssimos fios na região de sua barba e após mais ou menos um ano aí, ele obteve uma grande quantidade de fios, influenciando diretamente na aparência de sua barba. Ele ainda disse que utilizou o método da toalha quente e sobre efeitos colaterais. Ele falou que teve ressecamento apenas nos primeiros meses de tratamento, tá? Mas aí depois parou. Bom, então essa foi a evolução do Halicen, cara, saiba que foi um prazer compartilhar sua evolução aqui no canal. Um abraço, mano, valeu! E esse foi mais um vídeo de evoluções aqui no canal de dicas. E pessoal que curte aí o conteúdo, não esquece de apertar aí no botão like, tá? Ajuda muito na divulgação do vídeo e cara, não custa absolutamente nada pra você. Vocês podem comentar aí embaixo também o que vocês acharam do vídeo. Podem comentar positivo ou negativamente. Eu leio todos os comentários e pode ter certeza que eu vou ler e responder o seu, tá? E se por acaso você aí de casa, meu querido, é novo aqui no canal de dicas, saiba que eu posto sempre conteúdo relacionado, tá? Que inclusive pode ser muito útil para o seu tratamento aí, rapazinho. Por isso, ao menos considere aí se inscrever no canal de dicas, que é o seu canal de minoxidil. E se inscrever no canal de dicas, que é o seu canal de dicas, que é o seu canal de dicas, que é o seu canal de dicas.